Opa, uê, tá laia, laia, vem pra Mafia Azul roubar, tá laia, laia, que você vai se amarrar, tá laia, laia, laia. Opa, upa, 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 oh, 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 oh Máfia Azul Máfia Azul Máfia Azul é um terror Demorou, mas abalou Oba, 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 oba Demorou Máfia Azul 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 Disposição, Parque Azul no Mineirão Disposição, Parque Azul no Mineirão